Salve, salve! Meu nome é Francisco Hermes, eu sou apômetro de ancoragem, reikiano, mago da magia divina e hoje radiestesista. Concluí três cursos pela Escola Internacional, cursos complexos, mas passado com uma linguagem simples e sem misticismo pelo professor Sérgio Nogueira, com uma didática clara e objetiva. Foi muito instrutivo, a radiestesia é a base fundamental para toda a investigação, toda a análise, dela parte o que precisa ser feito, enfim, estou instigado a me aprofundar nos conhecimentos de geobiologia radiônica. Deixo aqui o convite para todos que, assim como eu, prezam por um ensino de qualidade, deixo a minha gratidão aqui registrada aos ensinamentos passados pelo professor Sérgio Nogueira. Aquele abraço luminoso a todos.